Essa é só mais uma história casual guardada na engordação Que se confunde com a própria história do reggae no Maranhão Um dia o menino mandou uma cartinha muito interessante Para o programa Rádio Reggae da Rádio Virante Um garoto muito inteligente, cartinha super bacana Dizia que não perdia um só dia do programa Vivia com a mãe, que ganhava muito pouco Porque morava no interior e era quebradeira de coco Em algum lugar da baixada, perto de Cururucu Por isso o pessoal me chamava de Neguinho Babassu Dizia que conhecia as pedras e os nomes dos cantores de projeção As feras do reggae e melhores radiolas do Maranhão Queria uma oportunidade, seu sonho era ser DJ na ilha Apesar da sua idade, já tinha um radinho de pilha E pediu que lançasse um melô com seu nome Melô do Neguinho Babassu E que se tivesse uma radiola, se chamaria Somzão, o Paão Assu Homenagem à Ilha Regueira Capital do reggae na Jamaica Brasileira Neguinho Babassu Queria ser DJ na ilha de Opaão Assu Neguinho Babassu Neguinho Babassu Neguinho Babassu Neguinho Babassu Neguinho Babassu Neguinho Babassu Queria ser DJ na ilha de Opaão Assu Sonho de menino do interior De seguir seu destino Pelo seu valor Sonho de menino Que se revelou Por força do destino Cedo se transformou Um bom tempo se passou em um certo dia Andando pelas ruas do centro Não me lembra onde ia Um rapaz me parou e perguntou Será aí que fazia o programa Rádio Reggae Que ele sempre curtia Queria que mandasse um alô Pra ele toda moçada ali do setor Disse que ouviu o programa desde menino E que uma vez mandou uma cartinha em meu destino Mas tinha vindo batalhar na capital Porque sua mãe tava muito mal E como não tinha emprego certo Dava um trampo ali por perto Lavando carros e levando uns trocados Quando dava E que ali era conhecido como Negu Babassu Queria ser de ti na ilha De Opa Honra Sul Negu Babassu Negu Negu Babassu Queria ser de ti na ilha De Opa Honra Sul Mas depois de algum tempo estranhamente Ninguém mais e o Neguinho Babassu Um amigo se dizia que ele cogitava muito E ir pro sul Que talvez tivesse ido Porque realmente tava sumido Sempre foi um cara tranquilo Gente fina demais Um rapaz de princípios Um cara capaz Tinha o maior cartaz com as gatinhas Grande admiração Pela presença que tinha E de como sabia dançar Num reggae no salão Mas soube-se que um dia Ele voltava de um som E quando ouvia na uma boa Não sei se no bairro do João Paulo Ou ali pela Jordoa Foi abordado por quatro elementos armados Que desceram de um carro ao seu lado Seu colega Tinha sentido o perigo Saiu voado Mas ainda viu de longe Que ele tava sendo interrogado Perguntaram pra ele De onde tinha saído E diziam que era regueiro E que todo regueiro era bandido Levou umas porradas Queriam que abrisse logo o jogo Entregar logo a parada E não se fazer de bobo Mas ele não sabia de nada Diz que tava sendo confundido Aí levou uma coronhada E embarcaram ele no carro Rumo ao desconhecer Nego, baba, nego Neguinho, baba, su Queria ser DJ na ilha De o pão raço Nego, baba, nego Neguinho, baba, su Será que se perdeu na ilha Ou se mandou pro sul Sonho de um menino Do interior De seguir seu destino Ter o seu valor Sonho de um menino Que se transformou Por força do destino Não se realizou Eu Nip, baba, nip Geri esedicina ilha Nip, baba, nip Neguinho, babassu, yeah, yeah Queria ser me ter na ilha de Oparronaçu